Hi guys, eu sou a Amy Burton e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre a pandemia falando agora um pouco mais sobre a experiência da minha família aqui no Reino Unido no ano desse ano, 2021. Como é que estão sendo as coisas aqui, porque apesar de o Natal já estar próximo 2021 ainda está acontecendo. Então no vídeo passado eu falei um pouco como foi o nosso ano aqui 2020, né, com a pandemia e que foi um pouco difícil, foi por conta do distanciamento social que foi bem severo. O ano de 2021 começou e as restrições continuaram aqui no Reino Unido. As cidades foram divididas e os distritos em níveis e esses níveis eles iam de 1 a 4. Quanto mais alto o nível, maior era a contaminação, o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas com Covid. E por conta disso você tinha mais restrições. A área que eu moro ela tá sempre com, tava sempre com 3, de 3 a 4. Então assim, a gente poderia transitar entre áreas do mesmo nível, se fosse a área 3, desculpa, nível 3 poderiam se misturar, mas também com distanciamento social. Então, por exemplo, os pais do Ada e nós estávamos no mesmo tipo de nível, se não me engano, nível 3. Então assim, não poderíamos viajar um para a área do outro por conta da distância, né, a viagem é um pouco longa, são duas horas de viagem e por isso era uma viagem desnecessária. E além disso, não era permitido se encontrar em locais fechados. Então assim, seria uma viagem para ficar no local aberto durante o inverno. Janeiro e fevereiro, a gente praticamente ficamos o tempo todo se adaptando à nossa nova realidade, né, com o bebê. E por conta disso, a gente também tinha muito pouco tempo para sair. Nós recebíamos visitas das enfermeiras, né, que vinham checar se o bebê estava bem, se a gente estava precisando de ajuda. Então, mas aí esse pessoal, eles vinham, já entravam na casa todo com EPI, né, máscara, luva e aí depois eles tiravam, quando eles saiam, saiam ainda vestidos, tiravam do lado de fora. Fevereiro, nós começamos, o tempo começou a melhorar um pouco, né, porque aqui é o contrário do Brasil, né, o Brasil em dezembro começa o verão, aqui começa o inverno. Então janeiro e fevereiro são os piores, mas no final de fevereiro o tempo já estava mais ou menos melhorando, então nós começamos a fazer uns passeios com o Eidan, né, até para poder pegar um pouco de ar, porque assim, já estava ficando de um jeito, eu não saía de casa para nada, estava de um jeito que a gente saía de noite só para andar de carro, né, na cidade, só circular dentro do carro, porque não podia ir para canto nenhum. Em fevereiro foi anunciado que o governo teria um plano para sair do lockdown e esse plano teria início em março e a primeira coisa seria a abertura das escolas e terminaria em junho, né, com a chegada do verão. Então assim, nós começamos a sair um pouco mais, né, com a chegada da primavera, para só sair assim, para fazer exercício, né, passear um pouco com o Eidan também, até como eu falei, para sair de casa, porque eu já estava ficando em um estado de, é, eu precisava sair de casa, né, você começa a ficar com ansiedade. Em abril, eles permitiram que restaurantes e pubs abrissem. Mas aí, esses locais teriam que ter uma área externa para poder receber os clientes, não poderia ser dentro do estabelecimento. Quando começaram a abrir as lojas, tinha um número limitado de pessoas, tinha que manter o distanciamento social. Por conta disso, a gente tinha que esperar, muitas vezes, até uma hora para poder entrar na loja. Nós conseguimos fazer, é, é, começamos a sair um pouco mais a partir de abril, que começou a ser permitido. Em maio, era permitido, é, pernoitar. Começou a ser permitido pernoitar em casas, né, em grupos. Não grupos grandes, não poderia ser grupos grandes, mas, é, é, você poderia visitar um amigo, por exemplo, e pernoitar na casa desse amigo. Em julho, nós fomos visitar os pais do Adam, pela primeira vez no ano, e a avó dele, que foi conhecer o Eidan. É, é, a partir, é, de julho, já era permitido, foi liberado praticamente tudo. Então, assim, é, ainda se usa máscara, né, ficou-se usando máscara, mas o governo deixou isso a critério de, dos locais e da população. Que é o que eu fico com medo, né, porque quando você deixa essas coisas a critério da população, se torna um povo caótico, né. O programa de vacinação foi muito eficiente. Você recebeu uma notificação, que era pra marcar a sua vacinação, você escolheu o local, a hora, e chegando lá, era muito rápido e eficiente. Aqui, é, tá, não tem restrição praticamente nenhuma, é, é a, é a, é a critério do local e das pessoas. E, a gente não sabe como é que vai ficar, eu acredito que não vai ser feito nada até passar o Natal. Porque, assim, como o Natal do ano passado já foi muito comprometido, foi totalmente comprometido, né, e aqui o Natal é muito importante pras pessoas, é, eu acredito que eles não querem, é, que esse Natal seja, é, ter nenhuma restrição. Então, assim, estamos aqui, né, tá tudo bem, estamos na incerteza do que vai ser o futuro, com essa questão de, 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 dos casos aumentando, dos números de internamentos aumentando. O Reino Unido é o país da Europa com o maior número de casos de Covid, né, tá tudo controlado, mas, é, é preocupante. Então, gente, vamos ver o que é que o futuro vai nos reservar, o que é que o inverno vai nos reservar, né, e, por hoje é só, até a próxima, bye!